Em um tribunal do júri realizado na comarca de Galileia nesta segunda-feira, a justiça condenou a 33 anos e 7 meses de prisão um homem pelo cometimento do crime de feminicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Segundo a denúncia, no dia 8 de novembro de 2015, em Divino das Laranjeiras, o sentenciado matou a mulher, que na época tinha 35 anos. A vítima estava deitada no quarto do filho de 10 anos, onde dormia e o acusado, se aproveitando da situação, a esfaqueou várias vezes. A criança correu para pedir ajuda. O homem convivia em união estável com a mulher, mas ela não o queria mais. O promotor de justiça Jonas Monteiro considerou o resultado como uma vitória importante no combate à violência contra a mulher e aos crimes de feminicídio.